Lá em Alien, oitavo passageiro, a tripulação da Nostromo desceu em uma lua chamada LV-426. Mas você sabe por que, afinal de contas, essa lua se chama LV-426? O que significa LV-426? Eu sou o Will Redlun com mais uma super curiosidade de Alien, oitavo passageiro, para você. Vamos nessa então! LV-426 vem da Bíblia. Um, um, simples assim. LV significa Levítico. 4 é capítulo e o 2 meia quer dizer, na verdade, 26. Ou seja, Levítico, capítulo 4, versículo 26. Ou seja, LV-426. 2 meia é o 26. Hum, que legal! Que legal! LV-426 quer dizer Levítico, que é uma parte da Bíblia, no capítulo 4, versículo 26. Maravilhoso, não é? Que interessante. Mas o que diz no capítulo 4, versículo 26 de Levítico? Tcharam! Eu estou com a Bíblia aqui e eu vou ler para vocês o capítulo 4, versículo 26 de Levítico. Que diz o seguinte, Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício de oferta pacífica. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado e ele será perdoado. Eu sei que não é muito fácil entender as passagens da Bíblia, né? Algumas passagens aí, mas eu vou tentar te explicar aqui, tá bom? Vamos lá. Nas histórias da Bíblia, havia um costume muito corriqueiro, que era fazer um sacrifício para Deus. E esse sacrifício geralmente era feito com cabras, bodes, coisas do tipo. Chegava lá e matava mesmo e tá aí Deus. O capítulo 4, versículo 26 de Levítico, diz que a pessoa deveria fazer um sacrifício, queimando a gordura desse animal, de uma forma pacífica. Ou seja, porque quer, não é porque alguém pediu. Eu estou aqui de livre e espontânea vontade para fazer esse sacrifício. Mas é agora que vem a parte legal, interessante dessa parada toda. Porque o versículo também diz o seguinte, que ao fazer o sacrifício, o sacerdote fará a expiação do seu pecado. Aham, e o que significa expiação? Hã? Purificação. Ou seja, o sacerdote vai purificar, eliminar os seus pecados, depois que você fizer um sacrifício de livre e espontânea vontade. Ou seja, através desse processo, os seus pecados serão eliminados e você será perdoado. Olha só, a tripulação da nave Nostromo pousou em LV-426, certo? E todos os sete tripulantes da nave tinham seus pecados. Porque é bem difícil não ter um pecadinho, né? O versículo diz que tem que rolar um sacrifício. Tem que dar um animal, sacrificar um animal, para começar ali a purificação do pecado. Lá em LV-8 o passageiro, quem que seria o animal que foi entregue em sacrifício? Hã? Adivinha só quem que eu acho que é? O Kenny. O que acontece é que a nave Nostromo pousou lá em LV-426. O Capitão Dallas, a Lambert e o Kenny saíram da nave e foram até a nave Jogging Out. Lá dentro, encontraram um buraquinho. Hum, tem um buraquinho aqui, hein? Quem que vai descer? Então, o Capitão Dallas, que é o Capitão, que talvez teria mais sentido ele ir, né? Ele é o Capitão, ele tudo aqui. Porque é verdade. É verdade. Agora que me caga essa ficha. Eu gosto de gravar esses vídeos diários, porque às vezes eu vou pensando o que eu tô falando. E sempre vem alguma coisinha. Olha só, isso é muito interessante. Mais pra frente no filme, quando o Xenomorfo já está crescidinho e dentro da nave Nostromo, depois que ele matou o Brett, a Ellen Ripley e a galera se reúnem e tal e falam Temos que caçar um Xenomorfo, certo? Temos que pegar o lança-chamas, ir até os tubos de ventilação e tacar fogo no Xenomorfo. A Ellen Ripley fala Pode deixar que eu vou. Deixa comigo. Me dá o lança-chamas. E o Capitão Dallas fala Não, 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 não. Eu vou. Eu sou o Capitão aqui. Ele faz questão de dizer que é o Capitão e ele que vai na parada. Mas quando tinha aquele buraquinho na nave Joggenaut, que tinha que descer alguém, o Capitão Dallas não se pontificou. E aí rolou o sacrifício. É como se ele estivesse mandando o sacrifício. Eu não vou? Eu não vou. Mas vou mandar alguém no meu lugar. Um sacrifício, certo? E é o Kenny. O Kenny desceu a cordinha, chegou lá, viu vários ovinhos lá embaixo na nave Joggenaut. Olhou dentro de um ovo e pum! Tomou um Facehug na cara. E depois sabemos a história, né? Ele morre com o Facehug nascendo. E aí é o sacrifício realizado. Eis que chegamos no sacerdote. Quem seria o sacerdote? O sacerdote seria o Xenomorfo. O Xenomorfo saiu do peito do Kenny, cresceu, virou o Xenomorfo. E o Xenomorfo vai começar a fazer a purificação dos pecados da galera que sobrou. Então quando o Xenomorfo mata o Brat, ele está purificando o Brat. Porque aí o Brat está purificado. Então morreu, está purificado, não tem mais pecados. E poderia ir para o paraíso. Purificou os pecados, está perdoado. Então quando o Xenomorfo depois mata o Parker, Purificou o Parker também, certo? O Parker então agora está livre para subir para os céus. E depois, por último, o Xenomorfo matou a Lambert. Então ele purificou também a Lambert. Então também agora a Lambert pode subir para o paraíso purificada. Então tivemos aí um sacrifício que foi o Kenny. Tivemos três purificações que foram o Brat, o Parker e a Lambert. E a Ripley, safadinha, não quis ser purificada. Ela matou o sacerdote no final do filme, jogando ele para fora da nave Narciso. E aí o que aconteceu, olha só. A Ripley não permitiu receber a purificação do Xenomorfo. Ou seja, ser morta pelo Xenomorfo, certo? E ter seus pecados purificados, morrer e ir para o paraíso. Ela falou, não quero saber disso, dane-se, sacerdote é o... Eu não quero. Vou sair fora. A Ripley então se livrou do sacerdote, que era o Xenomorfo, matando ele no final do filme lá, jogando para fora da nave. Ou seja, a Ripley não recebeu a purificação. Então ela estava cheia de pecados ainda. Ou seja, é como se ela tivesse negado Deus, né? Dentro da brincadeirinha aqui, certo? Ao negar Deus, o que acontece? Um monte de coisa ruim começa a acontecer na sua vida. Lá em Alias do Resgate, o que aconteceu? Ela descobriu que a filha morreu, né? Ah, meu Deus do céu, eu passei 67 anos vagando... É 67 ou 57? 57 anos, é 57 anos. Passei 57 anos vagando no espaço, descobri que minha filha morreu. Meu Deus do céu, né? Aí, vida que segue. Ela conhece a Newt. Tá bom, perdi minha filha, mas a Newt vai ser então a minha nova filhinha. É o que tem para hoje. E a Newt, depois, lá no comecinho de Alien 3, naquela maravilha de roteiro, morre. Ou seja, a Ripra só se ferra, cara. Depois que ela se livrou do Xenomorfo, lá no finalzinho de Alien, um tal passageiro, ela só se ferrou. Teve vários pesadelos, que como podemos ver lá em Aliens do Resgate, tem pesadelos atrás de pesadelos, com Xenomorfo na cabeça dela. Pessoas que ela gostava, morrem por conta do Xenomorfo, como o Hicks, que morreu, a Newt morreu, aquele médico que ela transou, lá no Infiorina 161, lá em Alien 3. E para terminar, ela descobre que está grávida de uma Alien rainha, e então ela tem que se matar. Foi então que ela fez o sacrifício, digamos, dela mesma, e foi, talvez, purificada. Não sei, aí eu não sei dizer. Então, quem aceitou a morte, lá em Alien 8 Passageiro, foi perdoado, teve os seus pecados purificados, e se livrou das coisas ruins, que o Xenomorfo poderia fazer na sua vida, como aconteceu na vida da Annie Ripley. Então, podemos brincar com a ideia de que, a Ripley foi a infeliz, de Alien 8 Passageiro. Fica parecendo que ela deu sorte. Ah, meu Deus do céu, que alegria, me livrei do Xenomorfo drone, joguei ele para fora da nave, meus amigos morreram, e eu supervivi. Maravilha. Fica parecendo que foi um final feliz, da heroína e tal. Mas não, né? Ela, tipo, feliz de quem morreu, porque aí se livrou do Xenomorfo. Que doideira. Quem ficou viva, a Ripley, ó, se ferrou, cara. Teve uma vida horrível depois disso. Só desgraça. Porque não quis aceitar a purificação que o Xenomorfo ia dar. É agora a questão que eu te passo aqui. Você, pecador. Todo mundo tem pecado. Então, não vem falar que não tem. Se você, pecador ou pecadora, tivesse que ser purificado pelo Xenomorfo, né? E aí, o que você faria? Se tivesse a opção, o Xenomorfo tá lá, lá é a purificação. Pra me matar, eu vou me purificar, né? E aqui tá a fuga. Tem uma nave de fuga. Pra onde que eu vou? Se eu for pra cá, eu vou viver com traumas, pesadelos, e outras pessoas que eu gosto sendo mortas. Sabe? Eu não vou superar isso. Se eu for pra cá, eu me entrego pra morte, ele me mata logo, o Xenomorfo, e acaba o meu sofrimento. Eu ia pra cá, desculpa, eu tava vendo... Até parece que eu ia falar, Xenomorfo, vem, me pega. Dane-se, eu não vou me purificar. Eu não vou, cara. Eu não vou. Mas essa é uma maluquice muito louca, porque pensando nessa linha de raciocínio minha aqui no vídeo, todo mundo que morreu lá na Nostromo, no primeiro filme, o pessoal teve uma baita de uma má sorte, né? Mas a Ripley não teve uma sorte melhor. Não, não teve. Não teve. E se vacilar, ela teve uma sorte pior ainda. Ela que se deu mais mal da Nostromo inteira ali, dos sete tripulantes. É verdade, né? Pensando dessa forma, ela foi quem mais se deu mal, porque ela descobriu que a filha dela viveu 57 anos sem poder ver a mãe. Depois ela começa a gostar do Hicks, o Hicks morre. Começa a gostar da Newt, a Newt morre. Depois ela começa a gostar do médico, lá da Fiorina 161, e o cara também é atacado e morto. Depois descobre que tá com a Aline Rain dentro da barriga, tem que se sacrificar, a gente jogando na fornalha, sinistro. A vida da mulher, meu Deus, que vida, hein? que vida, que vida. E aí você para e pensa, acho que era melhor ter aceitado a morte lá no finalzinho de Aion Tá Passageiro, né? Fala assim, eu acho na Mofedrona, vem aqui, vai, pega logo, vai acabar com isso aí, meu, pega logo, pega logo. Aliás, eu tô ficando triste com esse vídeo aqui, muito triste, porque a Ellen Ripley é a minha personagem favorita da vida, seja em filmes, em séries de TV, animações, em qualquer coisa, videogame, a minha personagem favorita da vida é a Ripley. e agora me caiu a ficha mais do que nunca de que a Ripley é uma personagem muito ferrada. A Ripley é muito ferrada, ela não foi purificada, meu Deus do céu, ela não foi, meu Deus do céu, ela preferiu seguir a vida. Eita xenomorfo. Mas isso é muito legal, sabia? De que, quando o xenomorfo entra na sua vida, já era, porque se você morrer, você se ferra, né? Porque você morreu. Se você sobreviver, você também se ferra, porque você vai ter um monte de pesadelo, outras pessoas que você gosta vão morrer, e aí você fala, é, eu não sei, o que é melhor, ou melhor, o que é menos pior, porque não tem melhor. Quando o xenomorfo entra na sua vida, você encontrou o xenomorfo, calma, sua vida acabou. Por mais que você sobreviva, o que aprendemos com a Aine Henrique é isso. Quando você encontrou o xenomorfo, a sua vida acabou. Por mais que você sobreviva, você vai ter uma vida ali, perturbadora. como vai ter pesadelo, deve ser horrível ter pesadelo com o xenomorfo. Vem que legal. Eu já tive alguns pesadelos com o xenomorfo, na época em que eu fazia o detonado de Alien Isolation aqui no canal. É, eu jogava o jogo, e aí a noite eu sonhava. Não todo dia, lógico, mas, olha, eu tive alguns pesadelos que eram muito realistas. Muito realistas, assim, tipo, nossa! Aliás, sonho é uma coisa que é realista, né? Não tem, ah, é tipo um sonho que não foi muito realista. depois que você acorda fica fácil falar que não é realista, mas enquanto você está vivendo o sonho, você fala, isso aqui é real, cara. Eu sonhei com o Godzilla atrás de mim, correndo, e eu tentando correr, não saio do lugar. Enfim, é verdade, a cultura pop me persegue até no sonho, cara, que doideira. Geralmente são pesadelos. Onde eu quero chegar? É que, sonhar, ficar tendo pesadelo, com o xenomorfo, tipo, pro resto da vida, cara. Nossa! Não vou falar que é melhor morrer, lógico, eu prefiro viver, mas também vai ser uma vidinha, hein? Vai ser uma vidinha. Eu tenho uma pergunta para você responder aqui nos comentários. Olha só, isso tudo que eu fiz aqui nesse vídeo foi a minha interpretação de como o versículo 26, capítulo 4, do Levítico, falei tudo ao contrário, né? como tudo isso se encaixa no filme. A Alien estava passageira porque lá a lua se chama LV-426. Enfim, essa é a minha interpretação. E qual seria a sua? Você concorda comigo? É, Will, é isso mesmo. É isso mesmo, blá, 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 blá. Ou você fala, é, Will, mas e se talvez não foi exatamente isso que o versículo 26, capítulo 4, Levítico, está querendo dizer, hein? Coloca aqui, coloca aqui, por favor, coloca aqui nos comentários, compartilha comigo e com outros fãs da franquia Alien, o que você acha que poderia ser essa outra interpretação? Essa é a minha, mas qual é a sua? E não se esqueça de passar na minha loja com camisas da franquia Alien, que é a estampa House. Lá eu criei várias camisas bem legais para você ter a sua primeira camisa do Alien e é uma forma muito legal e justa aí de você ajudar o nosso querido canal sobre a franquia Alien, porque você ajuda o canal aqui e ao mesmo tempo você adquire a sua primeira camisa linda e maravilhosa da franquia Alien para você detonar na escola, no trabalho, no rolê com os amigos, em qualquer lugar, cara. Eu criei cada uma delas com muito carinho para você, tá bom? Então dá uma ajudinha para o canal aqui, tá bom? Passa na estampa House, compra uma camisa e ajude o nosso querido canal. Vou deixar o link da estampa House aqui na descrição deste vídeo e também no final deste vídeo aqui. Então é só assistir o vídeo aqui até o final que depois vai aparecer lá o link da estampa House. Você clica lá e você vai ser direcionado até a loja da estampa House e você escolhe a sua camisa e corre para o abraço. Um dos grandes mistérios do filme Prometeus é porque afinal de contas os engenheiros estavam correndo no holograma. E eu gravei um vídeo muito especial sobre isso. Por que os engenheiros estavam correndo no holograma, hein? Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Te vejo lá no vídeo. Forte abraço ou super beijo. Fui! Valeu!